Olá amigos, o Rio Grande Rural dessa semana é especial direto da Casa da Emater na 42ª Expo Inter em Esteio. Nós vamos mostrar. Emater apresenta 17 estações temáticas com o tema Conectando Agricultores e Consumidores. A tecnologia ajudando na geração de renda no campo. Dicas sobre nutrição animal e o manejo reprodutivo do rebanho. A produção gaúcha de citricultura. As práticas conservacionistas para a olericultura. Água fonte de vida, como fazer a proteção de nascentes. A Emater anuncia a primeira estimativa para a safra de grãos 2019-2020. O pavilhão da agricultura familiar e na receita da semana direto da Cozinha Show, vamos aprender a fazer o pão de queijo com linguiça e queijo colonial. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Tecnologia ajudando na economia e na geração de renda no campo. Saiba como nos espaços da energia solar e do silo secador. Novas tecnologias vêm sendo aplicadas no campo nos últimos anos. Entre elas a energia fotovoltaica, que vem ajudando o produtor rural a diminuir um custo muito alto, que é com a energia elétrica. Alex, como o produtor pode acessar essa nova tecnologia? Essa nova tecnologia, na verdade, há muitos anos vem sendo desenvolvida e, através do crédito rural, facilitou o acesso dessa tecnologia para o produtor rural, tanto pelo Pronaf quanto Pronamp. E por que isso, de certa forma? A extensão rural procura reduzir os custos de produção e gerar economia no campo, para permanecer o produtor rural trabalhando e tendo um retorno econômico na sua atividade no campo. Nos últimos anos, a energia elétrica vem aumentando muito o seu custo. Isso aí fez com que o acesso e a política pública, através do financiamento, auxiliasse nessa redução de custos. Então, normalmente, o produtor procura em matéria, a gente faz um levantamento do custo anual do consumo da produtividade do produtor, se diminuiu no projeto e aí se faz os orçamentos e se encaminha o projeto via crédito. Após a instalação do projeto, o excedente, porque o cálculo é feito que em alguns meses é injetado a mais do que se consome. Então, esse crédito fica lá para aqueles meses que não produzem o suficiente, no caso, o inverno, se utiliza esse consumo excedente. Hoje em dia, o custo de um sistema de produção de energia elétrica tem um retorno em torno de 3 a 4 anos, depende da propriedade e do custo energético da propriedade. Então, hoje em dia, você pega um crédito com 3 anos de carência, praticamente quando o produtor vai pagar a primeira parcela do seu financiamento, a um juro de 3 a 8% ao ano, praticamente todo o projeto já se pagou. Em algumas regiões, é a procura maior. A gente tem, principalmente, produtores de arroz, que dependem de irrigação, do custo energético alto, agroindústrias familiares, algumas localizadas, muitas vezes, na cidade, onde o custo é muito mais alto também. A gente tem um exemplo de um pescador artesanal que acessou agora, uma agroindústria, pescados em Quintão, Daniel Veiga, que fez um investimento de R$ 59 mil. Ele vai ter uma economia mensal de R$ 1.700, ou seja, em torno de 32 meses o projeto se paga. E ele ainda não vai ter pago nem a primeira parcela. Então, assim, é um projeto que se paga rapidamente e se a energia subir no próximo ano, nos próximos dois anos, com certeza o retorno econômico é muito mais rápido. Porque o investimento, você tem a taxa de juros fixa, você sabe quanto é que vai pagar a parcela, enquanto a energia elétrica a gente não sabe quanto vai ser o custo dela o ano que vem. Sem contar que é uma energia limpa, não é? Tem mais essa questão ambiental. Com a economia oxigenada, muitas vezes a gente teve muitos apagões, falta de energia. Com essa nova regra e legislação de 2012, facilitou que a gente pudesse gerar essa energia limpa, sustentável, na ponta. Então, melhorando até mesmo a distribuição e a rede elétrica na ponta, onde a gente realmente precisa de energia elétrica. O agricultor que ficou interessado no assunto, ele pode procurar qualquer escritório da Emater? É, o que a gente instrui é que ele pode procurar qualquer escritório da Emater, que possui em todos os municípios do estado, e levar as suas contas de luz, pode ser mais de uma conta de luz, porque a gente pode dimensionar por uma, duas ou três propriedades que estejam no nome dele e a sinergia que está sendo gerada numa ser encaminhada para outras propriedades ou residência. Então, com certeza levar as contas de luz, que com certeza o técnico irá dimensionar o projeto, e ali terá a opção, então, de ele escolher a qual empresa quer desenvolver o projeto, orçamentos a ser feito, e linha de crédito na qual ele se enquadra. Produzir e armazenar com qualidade a baixo custo, isso é possível. E a Emater trouxe para a Expo Inter uma tecnologia que permite isso. Augusto, qual é essa tecnologia? Nós estamos demonstrando modelos de silos secadores com ar natural para pequena propriedade rural. Como é que ele é feito? Ele é feito em alvenaria armada, com blocos cerâmicos, e utilizando uma argamassa polimérica para facilitar a construção. E como é que o produtor pode fazer essa construção em casa? A Emater desenvolveu um sistema para dimensionamento desses silos, onde é feito o cálculo estrutural e dimensionamento da necessidade de ventilador, potência, e todas as características necessárias, conforme a necessidade de cada produtor. Então, o produtor vai ter que procurar o escritório da Emater na sua cidade, conversar com o colega e ver a real necessidade para a sua propriedade. Quais são as vantagens que o produtor tem nesse sistema, além da qualidade do produto? Ele tem uma facilidade construtiva muito grande, onde não é necessário mão de obra especializada. Dessa forma, a própria família consegue executar toda a construção. Pode também ter, se necessário, o auxílio do técnico da Emater para iniciar o processo, principalmente na montagem do gabarito, onde é a parte mais delicada. Depois é um assentamento normal de tijolos e amarrações. E também tem um custo operacional reduzido, como eu falei, que aumenta a lucratividade em torno de 10%. E quais são as vantagens do produtor na questão de armazenar em casa, na propriedade? Além da economia em relação ao custo operacional e da melhor qualidade atingida, ele tem a possibilidade de vender na época que tem os melhores preços no mercado. E o pecuarista familiar recebe dicas de nutrição animal, manejo reprodutivo e como controlar o carrapato. Na parcela Pecuária Familiar, a Emater apresentou três eixos de ações no campo. Quais são esses eixos, Thais? Esse ano a gente trouxe os três eixos principais da produção pecuária, que é a nutrição, a reprodução e a sanidade. Dentro da parte da sanidade animal, a gente está trabalhando a questão do carrapato bovino, que ainda é um dos maiores problemas que os pecuaristas, tanto de corte quanto de leite, enfrentam no meio rural. A gente está mostrando que, na verdade, não existe uma estratégia milagrosa, na verdade, são uma sequência de manejos e de ações que vão ajudar ele a fazer o controle desse parasita, que é o carrapato, e, consequentemente, da tristeza parasitária bovina, que ainda é uma das maiores causas de morte em bovinos no Rio Grande do Sul. Dentro da reprodução, a Emater está trabalhando bastante, trazendo essa tecnologia, que é a inseminação artificial em tempo fixo, a ETF, para a questão do melhoramento genético, para estar melhorando os rebanhos desses pecuaristas familiares e agregando valor na produção. Nesse ponto, também, a Emater estimula a participação deles nos cursos que a gente tem dentro dos centros de treinamento da Emater, como tem o curso de inseminação artificial e de melhoramento genético, fazendo, realmente, trazendo esse público, estudantes, agricultores, que estejam se capacitando nesses cursos. E o outro ponto que a gente vem trabalhando, que é bastante importante para o pecuarista familiar, que é o uso do campo nativo como a principal fonte nutricional. E, consequentemente, a gente vem trabalhando a questão ambiental, porque o campo nativo do Rio Grande do Sul está localizado principalmente dentro do Bioma Pampa. Então, a gente considera que o pecuarista familiar é um dos principais conservadores do Bioma Pampa hoje no Rio Grande do Sul. Então, é uma riqueza que a gente estimula. E, dentro dessa riqueza, a gente estimula algumas formas de manejo para poder agregar valor sem precisar mexer no campo nativo. Esse é um dos focos que a Emater tem também trabalhando com os pecuaristas familiares. Então, tudo em função de agregar valor para o produtor rural, mesmo para o pequeno. Isso. A pecuária familiar tem essa característica de ser um povo bem tradicional do Rio Grande do Sul. Eles trabalham em áreas menores para a pecuária. Então, hoje, eles têm uma pressão grande para outras culturas, como a questão da soja, a questão das áreas florestadas. E a gente vem estimulando que esse pecuarista não abra mão da sua principal produção, que é a pecuária. Mas, para isso, realmente, ele tem que viabilizar a propriedade dele. Então, existem algumas estratégias em que ele pode manter a atividade da pecuária familiar, mas agregando valor. Então, desde usar uma genética mais apurada, desde que você está fazendo um melhor aproveitamento dessa área, através do piqueteamento da área, fazendo subdivisões dentro da área de campo nativo, onde você realmente consegue ter um aproveitamento melhor desse campo, mas mantendo o foco de não mexer no campo nativo, que é a nossa riqueza, que é a pastagem nativa do Rio Grande do Sul, que é uma das riquezas que o Pampa nos deu, que a gente tem que cada vez valorizar mais. É pensar em produzir com sustentabilidade, não é? Até a gente fala que o nosso foco agora é o produzir conservando, que é super importante. Não só conservando o bioma Pampa, o campo nativo, como o próprio pecuarista familiar montando ele no campo. Depois do intervalo, a gente continua aqui na casa da Ematerna Expo Inter, mostrando os destaques dessa edição. Não saia daí, a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho